Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na Zero 3 Games. Link na descrição. Jogaram um pouquinho de Harvestella aqui. Mexeram umas fazendinhas. No meu tempo a gente respeitava os mais velhos. Ó, craftei. Isso aqui faz eu voltar pra casa instantaneamente. Um teleporte. Eu não tenho mais nada pra craftar, né? Beleza. Ó a minha casinha que linda, cara. No meu tempo eu acordava pra capinar o mato e você tá aqui vagabundeando. Sério, olha que fofura, cara, essa casa. Eu queria muito uma casinha assim, mano. Na moral, velho. Show, cara. Dá pra colher? Dá pra colher? Vamos regar. Bonitinho. Olá, Grêmio Oscar. Tudo bem, meu nobre? É nóis, mano. Ô, Caio. Vou racicletar, mano. Calvo. Eu não sou calvo, não, cara. Que horror. Domingo é meu aniversário? Ô, da hora, mano. O pessoal tá chegando aos pouquinhos. Aqui tem mais uma parte do jogo, ó. Olha que maneiro, cara. Vou lembrar onde é que eu vou agora. Floresta de Jade. Ainda não posso ir. Que jogo é esse? O jogo se chama Harvestella. É um jogo de batalhar com inimigos. Ó. Então eu tenho minha arminha aqui. Pegar materiais, craftar e... E plantar coisas. É da Square Enix. Boa noite, Leo. Tudo bem? Boa noite, Leo e Monroe. Estou jogando aqui no Nintendo Switch. Ele tem jogadas ranqueadas do Violet futuramente? Eu nem sabia que ia ter ranqueada. Seba! Tome você também. Ah, eu peguei de nível. Ganhei dinheiro, ó. Ó, eu ganhei... Nossa, o nome da moeda, galera, é Grila. Eu ganhei 690 Grila. Esse jogo aqui eu ganhei da Square, pessoal. Fala aí, Ruvie. Beleza? Modo gado. Ativar. Exatamente. Gado demais. Estão tocando na minha porta. Quem é? Olá. Ah, é meu waifu. Nossa, ele é muito waifu, velho. Eita, bicho, há dos inapropriados. Exatamente. Essa aí é a médica, tá? Eu vou dizer a história do jogo, tá? A história do jogo é que eles viram uma vila que acontece um fenômeno que, tipo assim, mata todas as plantações. Tipo, uma vez por ano. E aí eu apareci do nada no meio desse fenômeno e eu sobrevivi. Eu devia ter morrido. E agora eu tô no meio de uma conspiração. É isso, cara. E aí eu tenho que cultivar meu terreno aqui. Eu tenho que plantar, tenho que colher, tenho que derrotar os bichos. É trigo? É trigo? É trigo? Ah, vou morar a terra. Acho que eu vou voltar e vou craftar mais uma coisa, cara. Vou craftar aqui. Isso aqui é bom que ele leva de volta pra casa, mano. Agora a gente sai. Acho que esse jogo é bonitinho. É, acho, acho bonitinho. E essa aqui é a versão do Switch, que é a mais feia, né? Deixa eu fazer minha luta diária aqui. Pra poder craftar as coisas. Aê, semente! Não, o jogo não é exclusivo, não. Se não me engano, tem pra Playstation 4 também. É um jogo que a gente chama de Double Way, pessoal. Peguei carne. Fala aí, Lake, beleza? É, live foi tarde, que antes eu tava gravando um podcast. Não, não era o Flow, não. O Flow tem que ser ao vivo, né? Porque tem que ser presencial, né? Tá, peguei o que dava pra craftar hoje. Agora eu vou pra cidade, ver se eu compro umas sementes, velho. Ih! A Nintendo te chamou pro podcast? Não, não foi. Nesse jogo tem como desmaiar pro plantar e regar no campo? Acho que tem. Isso aqui é uma mochila, mas parece uma cueca. Ó, a semente. O que a gente vai plantar, pessoal? Nossa, tá caro isso aqui, hein? Ah, mas essas daqui vão... Que eu vou comprar várias dessas aqui, cara. Pronto. Agora eu tenho dinheiro. Agora a gente pode plantar. Voltar pra casa. E trabalhar. Cenoura pra ajudar nas vistas. Exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Vamos botar aqui. Agora vamos regar. Pronto. Pronto. Que bonito. Pegue e pisa nas plantas. Não é planta, é semente. Tem mais alguma coisa escondida aqui no meu lugar? Lugar pra pescar. Vamos subir aqui. Semente, 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 semente. Finalmente me fale a verdade. De que árvore você nasceu? O que é isso? Minerar? Olha, Minecraft, meu. Peguei umas coisinhas aqui. Nossa, que terrenão é esse, velho? É meu? Se lembra o Final Fantasy 3 e Lightning Returns? É a mesma empresa, né? É Square. É Square Enix bonitinha. Vamos vender aqui. Vamos vender aqui. Eu conseguiria arar mais? Eu conseguiria arar mais? Se eu precisar? Deixa eu ver. Vai pra sua casa pra dormir. Tá bom, desculpa. O jogo mandando dormir, vocês viram? Square cada vez mais indie. Isso. O som vindo da outra cama. Eita, lelê É hoje Que maldade, né, velho Ela tá falando um monte de coisa aí Sobre K-pop Ó, já virou também, ó, de novo, ó Vocês viram que ela sempre dorme Virada pra cá, de costas Pra mim 305 grila, não valeu quase nada o que eu fiz, cara Dorme de sapato, isso Manhã Ué, o que que tão discutindo ali? E esse é o Rav Stella, pessoal Muito legal, né Eu gosto do joguinho Tem que entender um pouco da história Pra aproveitar também Mas eu achei bonito, velho Achei bacana Eu vou ligar esse meu acondicionado aí Muito obrigado aí Quem assistiu no YouTube E vamos seguir com a live E vamos seguir com a live E vamos seguir com a live